Mas como é possível, Deus santo? Mas o que a senhora está me dizendo? Quer dizer que o Jorge Miguel está metido com essa espécie de bandido? Mas, dona Brigitte, como é que a senhora soube disso? Eu não posso explicar nada para o senhor, seu Ricardo. Eu só posso lhe dizer que tudo que eu lhe contei é a mais pura verdade. Se ninguém for avisar o Guel, ele está perdido, seu Ricardo. Doutora Brigitte, então por que a senhora não vai lá e avisa ele? Porque eu não posso, seu Ricardo, eu não posso. Por favor, seu Ricardo, não me pergunta nada. Vai lá no cortiço e avisa o Guel. Eu não posso isso, seu Ricardo. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado que eu não posso. Como a senhora não pode? Quem não pode sou eu, dona Brigitte. Eu é que não posso, Guil. Então o senhor pode ter certeza que o Guel está perdido. O Guel vai morrer, seu Ricardo. O senhor pode ter certeza. Meu Sanvito, meu Sanvito, mamãe. Mas eu vou morrer de infarte, meu Sanvito, de infarte. Ô, Fefezinha, está se sentindo melhor? Mais ou menos, baba. Baba, queria te propor uma coisa. Uma coisa? Que coisa? Uma coisa muito importante para mim que você não pode recusar. Dessa vez você vai ter que me atender, hein? Vá, Vá, Vá. Música Como estou? Como estou? Ah, mas está linda a madrecita. Nove vezes que me estragas o maquiagem. Como é que eu estou? Que papelão! Estou lindinha! Estou lindíssima! Dona Rosa, o noivo com a mãe dele sempre chegaram. Jesus Cristo! Calma, graças doña Irce. Juana, tu cuida de la paella. Nosotros vamos a recebirlos. Vamos lá. Lindos e bonitos, vamos lá. Que me importo a discípio. Obrigada. Obrigada. Você está muito chateado com o noivado da Tancinha? Ô, Leonora, eu não estou querendo falar sobre isso agora, viu? A Tancinha para mim já morreu. Acorda. É só questão de eu me acostumar um pouquinho. Me dá um beijo. que me é um beijo. Que é isso? Que é isso? Oi, Miguel. Vamos servir o vinho para brindar. Estou falando. Depressa. Estou colocando, Madrecita. Calma! Muito simpática essa sua ideia de pôr a mesa aqui fora. Realmente muito agradável. Que não cabiam todos adentro. A casa é pequena, mas o coração é grande da senhora Penelo. Anda, Jorge Miguel. Vamos embora. Avisar para o raposão que não vai dar para fazer serviço. Pegar o cara no meio dessa turma só vai dar sujeira. Coritá, Coritá. Não tem que beber para ele. Deixa eu achar alguma gravata. Pega um pouco agora. Pronto, Madre. Pronto. É o meu Deus, é o meu Deus? Claro. Vamos brindar os novios da maneira gallega. Isso. As tazas em mão. Brindamos a fé. Ricardo. Legenda por Sônia Ruberti